Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog MelhoresNotebooks.com.br Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. A recomendação de hoje é de um notebook para uso intermediário e sem placa de vídeo dedicada. É o notebook da Dell, modelo Inspiron i15 e 110K D20P. Esse notebook possui um processador Core i5 de 11ª geração, que é o modelo 1135G7, que vai até 4.2 GHz, 8 GB de memória RAM, pode ser expansível até 16 GB, SSD de 256 GB, tela de 15,6 polegadas Full HD, não possui drive de DVD, bateria de 3 células, um peso aproximado de 1,65 kg e acompanha o sistema operacional Linux Ubuntu. Eu vou deixar o link de compras desse notebook aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui esse notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os seguidores do nosso canal. Se você quer comprar um notebook, não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo canal. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossas redes sociais e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!